Fala pra você da Lopes Automóveis, aqui da Francisco De Rosso, que também você pode financiar o seu carro a partir de 0,99% ao mês das taxas. E olha, a primeira parcela só pra daqui a 60 dias, através do Banco Santander, vale a pena você conferir, viu? Esse carro aqui é uma bela oferta pra você, uma Paraty Comfort Line 1.8, uma 2006 completona, de único dono, apenas 35 mil km rodados. Gente, olha, de 25,5 por apenas 23.900 reais. Ó, tem mais ofertas, viu? Tem o Clio aqui, ó, tem as 307, de repente você pode acessar o site agora e já conferir todas as ofertas. Olha só, esse daqui é o New Civic, gente, olha, é um LXS 2008 automático com ABS, airbag duplo, bancos em couro, sensor de estacionamento, 43.800 reais, tem desconto, 41.900. Muito bom isso, né? Olha, não esqueça então, taxas a partir de 0,99, a primeira só pra daqui a 60 dias. Olha só, esse Sanderão, é bacana esse carro, viu gente? Super econômico, é um privilégio, 1.6, é um 2009, completão, de 27.900 por apenas 25.900 reais. Ó, corre pra cá, vai dando uma olhada no estoque, ou de repente você vai pra internet agora, lopesautomóveis.com.br. A gente tá aqui na Francisco de Oroço, 1.057, telefone daqui é o 3275-0809, Lopes tá esperando aí, vem comprar seu carro, corre, corre. Tchau, tchau.